Olá amigos e amigas dos Tintubers. Novela Reis. Capítulo 4. Em total desacordo com as atitudes dos filhos, Eli questiona os herdeiros. A ingênua Samila tenta fugir das investidas de Phineas. Filho de seu patrão, Eli. Penina, mãe de três filhos e segunda esposa de Eucana, diz estranhar o fato de Geodas e Marilho só terem tido um filho até o momento. Samila fica bastante assustada e chora após uma atitude cruel de Phineas. Eli fica super espantado com a chegada de Jasiel, homem enviado por Deus, no tabernáculo. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas. Deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí